Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Eu sou Marcelo Gimenez e nós estamos aqui em uma Dragstar 650, ano 98. Minha companheirona, minha gordona, é... É, essa semana passada foi semana de falar não. Você vai entender já já essa história. O que é uma semana de falar não. E eu não gosto de falar não, mas... Infelizmente, ou felizmente, talvez, isso está acontecendo com uma maior frequência ultimamente. E cada vez que isso acontece, eu me inspiro a vir aqui e te convidar a fazer o curso de edição que eu desenvolvi. Esses não que eu estou comentando aqui é para serviço. A demanda vem aumentando bastante. Apesar de toda essa... Essa coisa diferentona que nós estamos vivendo, as pessoas, as empresas não estão deixando de fazer marketing. E, consequentemente, usando bastante o vídeo. Cada vez mais solicitado, né? Cada vez mais requisitado e explorado na internet. Isso é muito legal. Eu digo até que a internet salvou a minha profissão. Porque eu teria que estar trabalhando em alguma produtora ou emissora de TV. E a minha carreira autônoma iria para os passos se não fosse a internet. Graças a ela, que absorve 100% do meu trabalho hoje. Graças a ela, que eu sobrevivo dessa minha profissão de produtor de vídeos. E eu queria levar um papo com você, se você estiver afim. Lógico, não são todos que seguem o canal, que gostam quando eu falo do curso de edição lá que eu promovo. Mas eu quero levar um papo com você que está aí, desempregado, talvez em busca até de uma nova profissão. Essa pode ser a oportunidade que faltava, né? Para você dar um pulo do gato, virar uma página aí. Como eu vinha dizendo, a edição de vídeos, ou produção de vídeos, está cada vez mais em evidência. Cada vez mais requisitado. Tive que recusar dois clientes consideráveis, viu? Dois clientes bons nessa semana. Mas é impossível, é humanamente possível, né? Eu trabalho com a venda do meu tempo. E o tempo é limitado, né? Não tem como comprar mais tempo, ter mais tempo. Não tem como, impossível, né? Ainda bem, né? Que pelo menos aí você tem um período para descansar, né? Para ficar de boa. E aí essa semana eu falei não para dois clientes bons. Me despertou na hora. Falei que está na hora de fazer outra promoção lá. Vou comprar umas vagas e fazer uma promoção bem legal para a galerinha que me segue aí. E aí, se você não conhece, te convido a ir lá na escola a conhecer. E você que está aí procurando uma oportunidade de trabalho, talvez essa seja uma oportunidade boa. Por quê? Além do curso, você vai pagar, na verdade, somente o curso. O software você não vai pagar. O software é gratuito. 100% e para sempre. Não tem pegadinha, tá? Pode comprar tranquilo. Que você vai poder usar o software sempre. Sem surpresas. E o curso você tem um ano para fazer. É mais do que o suficiente. Eu diria até que em 20 dias você consegue concluir o curso. e consegue já começar a editar para terceiros, inclusive. Ou se você quer fazer um canal, eu tenho vários canais aí que começaram a partir do curso, né? Alguns migraram já para outros softwares. Alguns foram além. Isso é legal. Isso é muito bacana ver o crescimento das pessoas. Mas iniciaram aqui, com o curso que eu desenvolvo. O curso é 100% online, tá? Não precisa... Você pode fazer a hora que quiser. Você faz login na escola. E aí pode assistir as videoaulas. Já pode ir aplicando no software, o que você está aprendendo. Você faz pelo celular, pela Smart TV, pelo tablet. Na hora que quiser, no conforto da sua casa, no trabalho, num momento de folga, na hora do café do seu trabalho. É bem fácil de fazer o curso. Não precisa marcar horário. Não é ao vivo. É gravado, então. E também você pode colocar lá suas dúvidas. Eu respondo, tiro todas as suas dúvidas, medidas possíveis. Ofereço todo um suporte, né? Ainda, além do curso. Para que você não tenha dúvidas e comece a... Ou, como hobby, ou mesmo trabalhar com isso. E faturar, né? Porque é um mercado... É... Eu vou dizer... O editor de vídeo é um profissional caro. O operador de câmera já é um profissional mais comum. E um pouco mais em conta de encontrar. Mas não são todos que são bons mesmo, né? Não é fácil também achar esse tipo de profissional. Agora, os editores, esses, realmente são disputados a tapa aí. Pelas produtoras, por algumas emissoras de TV. Eles costumam manter esses talentos dentro da casa ali. Porque sabem que formar um profissional desse não é fácil. E depois, encontrar um profissional desse também no mercado não é fácil. Então, eles costumam manter esses talentos aí. Os bons, bons mesmo, estão nas grandes emissoras ou são independentes. E estão aí ganhando seu próprio dinheiro fazendo seus negócios com as suas empresas, né? É... Como o MEI, por exemplo. Eu sou MEI. Microempreendedor individual. Então, eu posso emitir nota fiscal, tenho CNPJ, posso... É... Eu ajo como uma empresa grande, né? Só meu faturamento que é limitado. Mesmo assim, ele é quase 100 mil por mês, por mês, pensou? É... Por ano. Então, está dentro do... Ali no limite do MEI. Mas ainda eu posso ser microempreendedor individual. Compensa muito, viu? Custa R$61,00 só para você manter uma empresa do tipo MEI, microempreendedor individual. É muito barato comparado a uma empresa maior, né? Uma microempresa. E por aí vai. Então, o momento é esse. A faca e o queijo na mão, né? Uma oportunidade de aprender por um preço simbólico. Eu vou fazer uma promoção aqui louca, absurda. Eu já comprei 40 vagas lá. De R$89,90 e está vendendo, viu? Eu quero ver se eu coloco essas 40 vagas em 24 horas lá. Essa é a minha maior satisfação. Então, de R$89,90 por R$69,90. Corre lá porque parece bastante 40 vagas, mas eu vou te contar. Isso esgota rápido demais. Muito rápido. E eu costumo colocar esse número de vagas porque daí eu consigo dar atenção a todos os alunos que tenham dúvidas, que queiram falar comigo. E se eu encher muito a escola, fica meio, né? Pode prejudicar esse atendimento que eu gosto de dedicar aos alunos. Eu não quero isso. Então, prezo mais pela qualidade do que pela quantidade. É esse o caso. Então, mais 40 vagas, né? A escola está lotada, mas mais 40 vagas eu consigo atender todo mundo. Se cada um fizer uma pergunta, se cada um tiver uma dúvida, eu consigo atender. Lá no ambiente da escola, você encontra o software para baixar. Um software muito amigável. É o software que eu uso hoje profissionalmente na minha produtora. Eu usava um outro conhecido aí, muito conhecido. Prefiro não falar o nome e quando eu comecei a utilizar esse software aí no qual eu desenvolvi o curso, foi questão de duas semanas eu cancelei minha assinatura do outro, que eu pagava mensalmente. Tinha que pagar uma assinatura. Esse daí eu não pago nada. Então, eu estou economizando uma grana aí razoável, né? Por ano, é uma grana que pago o IPVA do meu carro, para você ter uma ideia, ou dinheiro para uma pequena viagem. Enfim, posso aplicar esse dinheiro em uma coisa mais prazerosa, né? Do que mensalidade de curso, né? De programa, de software. Então, é bem bacana. Corre lá que eu te ofereço, além das aulas, né? Além do curso de edição, que vai desde abrir o software, desde instalar, na verdade, né? Abrir, carregar os arquivos que você vai usar para edição. Carregar trilha sonora, fotos. Nossa, o curso é bem completo. Tem uma aula sobre chroma key, aquele recorte com fundo verde. Muita gente usa. É bem bacana. E nesse software é bem simples de fazer, fica com resultado profissional. Enfim, é um curso muito completo. Tenho certeza que vai te ajudar bastante a dar um impulso aí, se você quiser embarcar nessa carreira, que é muito legal. Eu estou nela há 30 anos, praticamente. Tudo começou com um curso que eu fui fazer de operador de câmera. E aí eu fui, dentro dessa área, aumentando meus conhecimentos, tirei meu IDRT, me profissionalizei, fui trabalhar em algumas produtoras, trabalhei em algumas emissoras de TV. Foi bem legal. Até que eu resolvi montar a minha produtora para fazer a primeira campanha política televisionada na minha cidade. E desde então, eu não parei mais de trabalhar de modo autônomo. Vale muito a pena, viu? Vale muito mesmo. Você que entrar na área aí e for dedicado, você que fizer um trabalho bom, não falta serviços. Não falta. Você vira referência, é o que aconteceu comigo aqui. Então, as pessoas me indicam, sabe? Isso que pega. Aí, as pessoas me indicam, o cliente já vem pronto para fechar o negócio. E eu, infelizmente, semana passada, foram dois nãos. Não posso, não consigo, não dá para atender. Desculpa aí. E aí, eu vejo, percebo, quanto o mercado é latente, quanto ele tem ainda a crescer. E eu quero te convidar a fazer parte desse mercado, a pegar a sua fatia, né? De repente, você está aí batendo cabeça, procurando emprego, ou seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu amigo. Dá de presente para ele o curso, de repente. Pode ser que mude tudo a partir daí, né? O meu caso foi bem isso. Eu estava meio sem eira nem beira. E aí, eu fui fazer esse curso aí. Nossa, me incentivou tanto. Acabei descobrindo um universo totalmente novo. e muito promissor. Eu vi que ali dava para investir mais e crescer. Foi o que aconteceu. Estou aqui hoje. Praticamente 30 anos depois. E te recomendando demais a fazer, se você puder, esse curso que eu desenvolvi aí. Porque pode ser que ele te ajude a virar uma página. Quem sabe? Eu fico muito feliz quando eu recebo depoimentos de pessoas que começaram a aprender com o curso, se desenvolveram rapidamente, e hoje já estão prestando serviço para algumas empresas. Nossa, isso eu... Eu fico realmente muito feliz com isso. Esse é o maior... A maior felicidade que eu posso ter. É o caminhão fazendo besteira aí. Essa é a maior felicidade que eu tenho por ter desenvolvido esse curso. Fico muito feliz mesmo. Então vai lá. Corre lá porque quando eu solto o vídeo falando das ofertas do curso, até o final do vídeo algumas vagas já vão para o espaço. Já são preenchidas. Espero que você consiga pegar uma delas. São poucas. Mas espero que uma seja sua. Te espero lá então, hein? Forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.